Tempo, 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 tempo Quantos anos tu estás fazendo, vovó? Eu digo 80, ele diz Ah, o tempo! Em relação ao neto de 6 aninhos, pode mesmo parecer muito Mas Tânia Carvalho comemora a vida vivida nesses 80 anos E também o que ainda há de viver Quando alguém me diz Ai, não diz que tu tem 80 anos Mas como não digo? Eu tenho maior orgulho de dizer que eu tenho 80 Vou repetir sempre 80, 81, 82 Até quando a vida me permitir A menina de Bagé, aos 19 anos Casou-se com o ator Geraldo Del Rey E foi morar em São Paulo Lá se tornou jornalista Escrevendo para várias revistas E convivendo cotidianamente Com o mundo da arte, da criatividade, da inspiração O Geraldo e eu morávamos no Bixiga Que é um bairro maravilhoso Cheio de teatros, de restaurantes Era na rua Santo Antônio Os nossos amigos eram assim A Ruth Escobar, a Eva Vilma e o John Herbert Depois o Carlos Zara O Tarcísio Meira e a Glória Menezes Todos os atores de teatro, de cinema, de TV Quando eu trabalhei na Editora Abril No auge da Editora Abril Quando a revista Realidade estava saindo Quando eu trabalhava na Cláudia, na Manequim Fazia produção para várias Eu sempre tive muito contato com essa gente Sempre fui muito ligada em teatro, em cinema, em TV, em literatura, em música Com essa bagagem cultural, o filho pequeno e pronta para começar uma nova história Tânia voltou para Porto Alegre E no segundo ano aqui, de convidada, acabou apresentadora de TV Em 72, me convidaram para ir ao Jornal do Almoço dar uma entrevista Porque quando a gente viajava para a Europa, na volta eu dava entrevista E aí eu fiz uma entrevista com a Célia Ribeiro, minha amiga E a Célia disse, se tu não quer trabalhar na TV? Eu disse, ah, não sei, quanto é que pago? Ah, R$ 1.400, eu disse, ah, eu quero, eu quero E aí eu comecei no Jornal do Almoço Passou também pela TV Difusora, a Guaíba, a Pampa e a TVE Nos arquivos da TV Pública dos Gaúchos, estão entrevistas memoráveis Luiz Carlos Prestes, Breno Caldas, Tônia Carreiro, entre tantas Eu ainda estava estudando nessa época, fazendo secretariado Com seu carisma, talento e bom humor Então, a TVE, os meus melhores tempos foram vividos aí na TVE também E com as melhores colegas, melhores amigas, até hoje Até hoje, até pelos anos 80 Quando a TVE ainda era na PUC, com o José Antônio Daud Então eu tenho, assim, muito carinho, muito afeto pela TVE Uma vez fui demitida da TVE por causa de política Porque eu não era do partido E no fim todo mundo saiu do partido Aos 80 anos, ela segue gostando de gente E sendo curiosa Eu tenho muita curiosidade Às vezes me perguntam, mas o que tu quer saber? Eu digo, gente, eu sou jornalista e ainda sou Ainda sou jornalista, como é que eu não vou saber? Não, mas tu quer saber tudo? Quero saber tudo e saberei tudo Tu não quer me contar, não faz mal Eu vou atrás Então, busco e vejo e leio Com os dois filhos, os quatro netos, as noras e tantos amigos O aniversário vem sendo comemorado em várias festas Para ela e para o marido e companheiro, o médico Felício Santos É muito legal, tem tido, assim, vários jantares Que as pessoas vêm jantar aqui em casa Que a gente não vai se ver no Natal Então eu me espalhei Me espalhamei para todo mundo Agora vamos comemorar os 80 do meu marido também Que é dia 13 de janeiro Nós dois somos capricornianos Pois a vida e o amor são os melhores presentes O Natal é muito lindo para todo mundo Que tenham muita paz, muita luz Que o amor sempre ande em torno de vocês A gente ter respeito pelas pessoas Ser respeitada, amar e ser amada Isso é o máximo que a gente pode querer da vida E eu agradeço a Deus sempre Tudo que eu tenho na minha vida E tudo que eu ainda terei E tudo que eu tenho na minha vida